Fala, donas do churrasco! A música Tomal do Rio Negro e Solimões a pedido de vocês, inclusive, com um arranjinho e ao mesmo tempo super... Gostei, se inscreve no canal e vem tocar comigo! Toma um, eu não vou dar bem Se quer saber a verdade Toma um, sem você, sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece o segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se o seu bem já sabe o que faz dor É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se o seu bem já sabe o que não estou É só se pôr no meu lugar É só se pôr no meu lugar É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver É só se pôr no meu lugar É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 Deve deixar o seu comentário aí Falando se você conseguiu tocar Se você gostou Se você não gostou Enfim Deixa o comentário que eu vou estar lendo E vou estar respondendo você E se você quiser aprender a tocar violão comigo Na descrição aí tem um link Pra você ser aluno do meu curso Dono do Churrasco E se você quiser apoiar o canal Também tem outro link aí Que é pra você comprar nosso pacote De 50 cifras E apoiar o nosso canal aí Fechou? Agora eu vou passar pra vocês Como tocar a música Galera, nós descemos aí Um tonzinho da música original Tocando ela em Ré, tá bom? Vou usar o Ré Deixa o dedo 3 aí Sol maior E vamos montar o Lá maior E o último nós temos também O Si menor Só isso aí, beleza? Vou ensinar pra vocês já O arranjinho Basicamente, galera Nós vamos fazer essa base aqui Beleza? E aí, se você quiser fazer a base Fazer só o solo Vai ficar assim Tá bom, galera? Basicamente a base é só essa Só que aí eu fiz com os acordes Eu vou ensinar pra vocês aqui Como que é O movimento dos dedos E aí você decide Se você quiser fazer com o acorde Ou sem o acorde Tá bom? Você vai vir aqui na corda 1 Casa 2 Depois você vai tocar Ou seja Tocou solto Apertou E soltou E puxou Entendeu? É o que a gente chama de um Hammer on O Ló Tá vendo? Eu só toco uma vez O resto é a mão esquerda Tocou Apertou E puxou Fica treinando bastante isso aí Fechou? Depois você vai vir com o dedo 3 aqui Na corda 2 Casa 3 E com o dedo mindinho Você vai vir na corda 1 Casa 3 Ficando assim Depois você vai fazer isso aqui Um slide Da corda da casa 3 Pra 7 Eu tô falando com esses dedos Porque se você for tocar Junto com os acordes Vai ter que ser Com esses dedos Mas você pode fazer normal De outra forma Mas eu tô passando com esses dedos Que depois você consegue Juntar os acordes Então Então puxou aqui Da 3 Pra 7 Tocou uma vez E tocou duas vezes Aqui na 5 Por último A gente toca Aqui na 3 Ficando assim E aí você pode juntar Com os acordes da base O que é isso aqui que eu faço É um Lá E isso aqui É um Sol Tá bom? Pode fazer a pestana completa também Vou passar pra vocês Como é que faz Você vem com uma mini pestaninha Na corda 1 e 2 Tá? Aqui na casa 5 O dedo 2 vai aqui Na corda 3 Casa 6 E o dedo 3 Corda 4 Casa 7 E aí você toca só Aí pra lá Aí aqui é o Sol Aqui é o Lá E aqui na casa 3 é o Sol E aí você ó E aí você ó Faz esse movimento Então fica assim ó Beleza? Só isso aí Não é tão difícil não A batidinha galera É aquela batidinha tranquila do rock Só que ela sofre umas alterações aí Durante a música né Basicamente assim ó Como que faz Primeira parte Baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro E a segunda parte Sim, abaixo, cima Um, dois, três Beleza? Juntando tudo Beleza? Quais alterações que eu falei Que ela sofre aí Durante a música Exemplo Só aqui no último acorde Dessa sequência Que a gente fez A batida completa Nas outras Duas batidinhas pra baixo Beleza? Na maioria da música Você vai ficar só nessas Duas batidinhas e tal Marcando ali E em momentos Você vai Fazer a batida completa Eu vou Dar o trabalho De ficar falando aqui Cada detalhe Em que pedaço da música Você toca normal Em que pedaço Você toca só com duas batidinhas Que é super perceptível Você consegue ver Nos momentos que eu estou fazendo Beleza? Então estuda a música Realmente Assiste Toca junto Até você conseguir É uma música fácil Bonita E o arranjinho também Ficou top Mesmo que você for iniciante Você já consegue ir treinando Esse arranjinho Claro Nada é fácil Ou difícil Tudo é relativo Tudo é comparado Ao nível que você está Se você já toca Há um tempo Vai ser fácil Começando agora Vai ser difícil Não tem jeito Beleza? Então Se você gostou Lembre de deixar um comentário Deixe seu pedido Deixe seu alô Eu vou ficando por aqui Até nosso próximo vídeo E bora tocar